Quando eu conheci o empreendedor líder, no caso que eu participei, o meu maior aprendizado naquele momento foi realmente aprender os processos da empresa. Lá a gente aprende como que vai funcionar essa empresa corretamente, aprender a fazer esses processos, a delegar as responsabilidades para as pessoas e entender que as pessoas se comprometem a partir disso. A partir do momento que elas têm um processo, que elas sabem o que aquela empresa quer, tem um grande problema para mim a comunicação com as pessoas que trabalhavam comigo. Então, a partir daí eu comecei a ter um engajamento muito maior dos profissionais e a gente começou a ter um, realmente foi um divisor de águas. Conhecer os processos e organizar esses processos dentro da minha empresa foi, para mim, um divisor de águas, realmente. Foi algo que me deixou muito mais leve e começou a minha empresa realmente de cara de empresa. Aquilo que realmente é aquilo que eu queria.